Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andariri e no vídeo de hoje eu vou fazer mais uma aventura, galera, de Máfia 2. E sim, virou série. Vocês pediram no primeiro vídeo, eu perguntei pra vocês se vocês queriam, vocês disseram nos comentários que sim. O jogo é muito bom, tem uma história rica, parece um filme. E vamos que vamos, galera. É o seguinte, cá estamos, temos que encontrar o Joy, tá? No vídeo passado a gente aprendeu que a gente foi pra guerra, a gente foi encontrar nosso amigo Joy na volta da guerra. E aí encontramos a família dele e aqui estamos, indo agora pra fazer uma missão. Precisamos pagar 2 mil dólares de dívida que nosso pai, no caso aqui, falecido, deixou de herança pra família. Beleza, cara? Se você não viu o primeiro vídeo, confere o vídeo aqui em cima naquele zinho que aparece. E vamos que vamos. Encontro o Joy. Desgradea. Olha, cara, é muito detalhe no game. Eu sei que eu poderia roubar um carro aqui pra chegar mais rápido, mas eu acho que eu vou fazer de uma maneira mais... Tranquilo, dentro da ordem aqui. Olha que grado o jogo, cara. Olha esses carrinhos. Eu sei que o nome do jogo é Máfia, eu sei que remete à violência. Roubo. Quase foi atrapalhado. Mas vamos com calma, cara. Vamos fazer as coisas no seu devido tempo. Vamos dizer assim. É aqui nessa casa aqui? Deve ser. Gente, olha o cenário. Que incrível. Olha isso, cara. Sensacional. Eu fico imaginando o jogo na época que foi lançado. Em 2010. Como devia ser? Fodástico. E agora estamos esperando o terceiro sair em outubro, né? Dia 7. E já vou adiantando, galera. Se você está gostando da série, comenta aqui embaixo, cara. Deixa na descrição o que você está achando. Continua a série. Deixa o teu like. Vamos que vamos, meus irmãos. Se inscreva no canal, caso não seja inscrito também. Vamos lá de cima. Ok. Pra cá. Tem uma senhora aqui. A senhora. Desculpe, cara. Você sabe onde Joe Barbaro vive? À direita das ruas. E diga-lhe que aquele racete da noite ontem tem que parar. Se ele não gostar, ele pode encontrar outro lugar para viver. Beleza. Ok. Vou avisar isso pra ele. Só que não. É aqui embaixo? Não, lá embaixo. Apague a luz? Como assim apague a luz? Ué? Abre a janela. Olha, tem movimentações. Que legal. Paneiro. Lá embaixo. Se liga nos barulhos externos, ambulância. Muito legal, cara. Joey. E... É a mulher do bar, que tava no bar, no primeiro vídeo. Ele quer que eu tenha um trabalho direto. Você vai procurar um? Não sei, mas eu não vou fazer o mesmo erro que o meu próprio homem fez. Eu tenho que pagar o seu dinheiro e voltar para o meu feed e ter o meu próprio lugar. Eu preciso fazer algum dinheiro real, e o palco não vai cortar. Ei, você pode ficar com mim o tempo que você precisa, e nós vamos encontrar um trabalho onde você pode fazer um bom dinheiro sem te matar, ok? Isso é para os meus anos. Agora eu estou vivendo com os 20 dólares que o Estado me dá cada semana. Eu conheço muitas pessoas que pagam bem para um trabalho risco. Eu tenho certeza que eu posso arrumar algo para o meu amigo mais velho. O homem que trabalha é um burro, isso é para certeza. Você disse. Ok, passo 1. Eu tenho que te apresentar para o Giuseppe, para que possamos pegar esses papas de descargação. Vamos lá. Já perceberam que o trabalho não é nada digno, né? Já estão percebendo, né? Você fez o suficiente dinheiro para tudo isso nos últimos 3 anos? Mais como nos últimos 3 meses. Eu não tive tempo para fechar o lugar. 3 meses? Ai, porra. Você só tem que saber as pessoas certas. E você está pronto. Porque você conhece eu. Já viram que o Giuseppe vai botar a gente na encrenca. Ferrada. Vamos ver. Deixa eu ver o telefone. Olha, que maneiro. O telefone naquela época era uma coisa muito cara. Não é que nem hoje em dia que tem celular. Iphones para todo outro lado. Máfia. Não, 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 não. Eu conheci você com uma grande foto. Quando você estava lá, você pensou sobre o que você estava a fazer quando você voltou? Não, não, não. Não, não. Mas, além do usual, você sabe? Find a uma bonita, senta-la. Uou. Ei, vai ter bastante tempo para essa coisa mais tarde. Viver um pouco. Espero que sim. Ok. Vamos lá. Vamos encontrar esse tal de Giuseppe. Que trabalho será esse, cara? Eu estou curioso para saber agora. Esperando alguma coisa boa de se de hoje. Eu acho que não estou, não. Olha o carrinho dele. Beleza. Drive, Vito? As ruas são ricos. Você nunca levou um carro antes. Joe, eu estava levando quase o tempo que eu estava lá. Sim, mas isso não é um tanque, Vito. Esse é um dos carros mais bonitos que o dinheiro pode comprar. Eu não levava um tanque, eu levava um Jeep. O que é um Jeep? É... Não importa. Você vai me levar ou por quê? Ok, ok. Aqui são as chaves. Fique cuidado. Tudo bem. Quando é frio assim fora, você tem que dar um pouco mais gás do que o usual. Esse é o pedal lá na direita. Eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. O Jeep foi lançado na Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano, né? Então ele... Por isso que ele não conhece. O cara não estava na guerra. Chegou depois, década de 50, 40, afinal. Vamos ver. Se eu não me engano. Entra. Pressione W para acelerar. Ok. Olha que irado. É muito detalhe, gente. Pressione S para frear. Olha a musiquinha na época. Gente, o carro é pesado. Você vira ele para a direita e ele demora um tempo. Tenho a impressão que você está dirigindo um tanque de guerra. Uma coisa... Um caminhão, praticamente. Porque não era geração hidráulica nem elétrica naquela época, né? Então era uma coisa bem pesada. Cara, eu não vou seguir... Não vou seguir muitas ordens não, sabe? De... E caramba, quem sabe pagar por isso? É roubar um carro. Eu não vou parar esse sinal não, galera. Eu vou seguir direto, tá? Será que tem polícia para poder perturbar? Eu acho que não. Vamos seguindo. Vamos furar todo mundo. Vamos embora. Percebam o cenário. Alguém me comentou no vídeo anterior que... Que a neve sai, cara. Ó. Cacete. Isso aqui é polícia? Olha a polícia. Os homens. Aqui nós mata a polícia. Chegamos? É aqui na direita, provavelmente aqui. Chegamos. A musiquinha. Visite Giuseppe. Lockpicks para roubar um carro. É... Parecido com a Arma 3 Live também, né? Abra a porta. Já começamos na máfia, galera. Ei, Giuseppe. Eu trouxe um novo alimento. Ele é direto, certo? Sim, senhor. Todo o caminho. Esse aqui é Vito, meu amigo mais velho. Esse é Giuseppe. O melhor seguro de segurança em Empire Bay. Retire, por favor. Como você está? Os papéis são para você. Sim, eles são. Você já está acabado? Isso foi um pedaço no ar, mas claro, eles estão acabados. Bem, obrigado. Isso realmente vai funcionar? Ah, o cara que vai liberar a documentação dele. Ah tá. Não é o cara da missão. O cara que libera a documentação dele para ele não ter que mais servir o exército e servir a máfia. Ah, nós precisamos de sete lockpicks também. Isso nós fazemos. E espere quem está pagando por eles. Pressione no balcão para vir em outra loja. Ladrão. Indispensável para os nivelamentos. Ok, vamos examinar. Lockpicks, essas chavezinhas, comprar grampos. Ok. Ok, compramos. Sair. Obrigado. Mas você pode testá-lo agora. Aqui. Pegue esse lockpicks. Você só precisa insertar o pickpicks no lockpicks e levantar todos os pinos. Você usa o wrench para manter todos os pinos, uma por uma. Quando todos os pinos estão setos, apenas turnar o wrench e o lockpicks. É fácil. Aprendiz de ladrão. Vamos lá. Pressione para burlar a tranca da porta. Use WS para mover o pino. Mesmo quando estiver na posição, pressione E para ajustá-lo. Vamos ver o pino. Ok. Uma. Opa. Calma, vamos lá. Pum. Quando fica verde, você aperta o E. É isso? É isso mesmo. Calma. Caramba, ele volta um se você errar. Ok. Ok. Então assim que você arruma uma casa? Um carro? Gostei dessa lojinha do cara, hein? Vou ver aqui mais vezes. Ok. Abre a porta. Ah, então eles já roubavam o carro, gente. Ah, eles foram presos. Ele foi preso, é verdade. Ele estava roubando a loja. Então eu já aprendi de bandido há um tempo. Segure para burlar a tranca ou esmague a janela. Você tem duas opções. Usar lockpick ou arrombar, cara. Eu vou... Eu vou... Eu vou tentar usar lockpick. Vamos lá. Vamos burlar. Vamos burlar. Sem ver a polícia. Ok. Que... Pum. Ok. Rápido do anjo que a polícia nos veja. Ok. Mais uma. Caramba. Profissional da arte do crime. Ihhh, polícia. Que isso, cara? Não acredito. Que que aconteceu? Acelera, porra. Ah, meu deus. Ah, meu deus. Ah, meu deus. Ah, meu deus. Polícia. Este veículo é procurado pela polícia. Ehhh, beleza. Vamos meter o pé daqui então. Vamos fugir da polícia. Tem um símbolo de procurado. Já começamos a treta, cara. Ah, essa vida do crime. Que não compensa. Mas nos diverte. Vamos por aqui. Sai da frente, velhão. Ah, despistamos. Uhhh. É aqui atrás, cara. Eu tenho ela cobrada. Apenas encontre qualquer produto. Eu sei que o cara vai funcionar. Aqui. Parque aqui na frente da porta do garagem. Tem uma marca de telefone aqui. Não entendi muito bem. Ok. Agora, honta seu horn. É a buzina e entra. Olha, olha o spin-up, cara. Vocês estavam falando que tinha a Playboy antiga. A spin-up da época. Olha isso. Modifica as placas se você precisar legalizar o carro. Vamos lá mudar a placa. Não tem licença. Para você, não tem problema. Dá para escrever? Dá para escrever alguma coisa? Mandaria. Dá para escrever? Posso analisar. Andar. Andare. Vai ser essa placa. Andare. Ok. O que podemos fazer agora? Repintar. Escolher uma outra cor para o carro? Hum. Mudar a cor do carro. Qual cor? Mudar a cor para... Verde. Só tem duas cores. Não, tem outros tons aqui. Olha, rapaz. Esse aqui está bonito, hein? Esse aqui está bonito. Esse verde aqui está bonito. Vou comprar essa cor então. Esmeralda. Agora vamos... Toning básico. Escolher o melhor desempenho do motor para fugir da polícia. Uau. Qual motor que a gente pode? Você pode tunar o motor do veículo para melhorar sua performance. Joe irá pagar para você dessa vez. Ok. Toning básico. Tunar o motor. Escolher. Seu carro está totalmente tunado. Trocar o aro. Mudar o aro. Vamos pegar um aro diferente. Olha, esse aqui é irado, cara. Ah, esse é muito bonito. Esse aqui é muito estilo anos 40. Vou pegar esse. Ok. Está legal. Vamos sair. Aí sim. O carro está tunado, modificado, personalizado. Andare. Carro andare. Vamos nessa. Está mais rápido o carro agora, hein? Mas a curva continua a mesma. Que cara? O cara no chão. Oh, Tommy. Ele é meu irmão. Ele é meio quieto, mas deixa eu te dizer. O garoto é algum tipo de dança. Eu vi ele na sala de dança em Aster Bay, um par de semanas atrás. Ele tinha todos os bairros indo loucos. Eu detecto uma espécie de jealousy? Você está brincando? Eu não preciso de dança. Eu tenho charme, meu amigo. Aqui, eu vou te dar algumas das minhas linhas. Então talvez você não tenha que gastar tantas noites com a Rosy Palm e as cinco irmãs. Bom, está ligado que o Joey é o cara dos contatos. Ei, você tem um mirro no seu pocket? Porque eu posso ver a minha própria em seus pés. Que merda de piada. O Joey é o cara dos contatos, cara. Se eu puder rearranjar o alfabeto, eu vou colocar você e eu juntos. Oh, oh, vamos lá. Vamos lá, cara. Eu estou evitando de bater para não dar problema no carro. Eu nunca falo. Ei, bebê. Isso é um bom alfabeto. Isso parece bem. Apenas no chão do meu quarto no morro. E isso funciona para você. Claro que não. Oh, aqui está indo. Ei, você sabe a diferença entre sexo e conversa? Não? Você quer ir para o meu lugar e falar? Você tem que ir para o próprio tiozão, velho. O que esse cara vai conseguir assim? Na boa. Como é essa? Por que vamos voltar para o meu lugar e jogar em casa? Ah, isso foi ruim. Ei, quando você medir as sete centenas, você não tem que ser bom com palavras. Você conseguiu minha derrota? Claro. Vou te confessar, cara, que é um pouco difícil você ler, dirigir e prestar atenção nos detalhes do mapa. Então, vou deixar para vocês prestar atenção nos detalhes do mapa. Se conseguirem também fazer o que eu estou fazendo aqui. Deixa que eu dirijo para vocês. Quase bati. Ó, loja de armas. Ah, taxi maldito! Gun Shop. É tipo um GTA, né, cara? Bem legal. Vai para lá. Esse gelo é muito louco, hein? Olha que irado. Esse é o município de Mike. É só para dirigir pela porta. Vamos lá, dirigir para o portão. Entramos no ferro velho, é isso? Ferro velho é muito louco. Vamos seguindo, cara. Uh, cavalinho de pau! Drift! Uhuuu! Mandar um cavalinho de pau aqui, ó. Os Dift muito loucos. Oh, meu Deus! É, o carro tem uma condição dura pra cacete. Pode parar de enrolar. Vamos direto para a missão. Chegamos. Ei! Olha quem está aqui! Ei, Mikey, o que está acontecendo? Caramba, Mike. Você pode secar suas mãos por um tempo. Agora eu preciso de uma cama. Ei, eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando. Além disso, eu só os secar. Mas, o que? A mesma garota que você usava para limpar a toileira? Você filtroso f***? Puta uma pincelada. O que, o que? Você é do depósito de saúde ou quer fazer alguma coisa? De alguma coisa? Aqui é meu amigo Vito. Vito, isso é Mike Bruschi. Mas não se mexa com a mão. Ele não tem tanta sopa em casa. É bom te conhecer, Vito. Eu e me e Vito vão voltar. Ele voltou de fora e precisa de dinheiro. Ele voltou de fora e precisa de dinheiro. Com o seu problema de alimentação. Eu posso avaliar para ele. Aham. Ok. O Joe te disse sobre o nosso negócio de saúde, certo? Sim. Eu só quero caras regulares. Não algo fãsico. Você tem um corte de cada carro. Eu pego as tantas que eu posso lidar. E não trago os policiais em casa, ok? Eles te seguem aqui. Eu não sei o teu f*** de Jesus. Entendeu? O cara é todo fresco. O cara é todo fresco. O cara é todo fresco. O cara é chamado de Lone Star. Ele não é um muro em nosso neighborhood. Eu coloco como uma mão. Ok, veja. Eu lhe darei 350 dólares. É custo o risco, certo? 400. Isso, negocia. Ok, querido. Vito, vamos lá. Andiamo. No entanto, eu vou te enviar para limpar e cair para minha coca. Sim, eu vou mudar minha adresa, você p*** de p***. Ok, escuta. Essa é a sua vóia, por exemplo. Então, tenta não se f*** de c***, cara. Aqui, Vito, pegue isso. Aaaaah. Agora começou a ficar bom. Ei, Mike. Você se preocupa se eu testar isso aqui? Claro. Deixe-se fora. Vamos dar uma testada nessa belezura. Aqui você vai. Arrita para aquele velho recado lá. Pô, o carro tá ferrado? Não dá pra aproveitar não? Mas tudo bem. Se pressione para atirar. Atire nos pneus do carro vermelho destruído. Pneus do primeiro destruído e o segundo. Tanque de gasolina. Atire no tanque de gasolina do carro para terminar. Aqui é o tanque? Deve ser. Uuuu! Posso deixar o gás naquela coisa? Tem uma brincadeira lá, mas eu vou deixar ela só. Ah, sim. Isso me lembra. F*** você. Ok. Isso é suficiente para atirar. Temos trabalho para fazer. coisas do que eu posso estar fazendo no Mafia. Além de estar seguindo a história, é claro, cara. Muito obrigado pela participação de vocês. Pelo apoio de vocês com o canal, cara. Vocês quiseram que esse jogo virasse uma série. No primeiro vídeo apoiaram. E tamo aqui, cara. Tamo continuando a série. Vamos que vamos, cara. Deixa o teu joinha para ajudar o canal. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Se inscreva, caso você não seja inscrito. E até o próximo vídeo. Muito obrigado e um forte abraço! Tchau! 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 Tchau!